Olá você que se liga no Caligrafia DS Hoje nós vamos ensinar para você uma nova letra Muito parecida com as que a gente ensina Mas tem um diferencial Como você observa, ela é diferente da que a gente costuma ensinar Porque ela tem a sua característica, os seus traços, as letras Elas são mais na vertical, como você observa aqui E o padrão é claro, das letras tem que ser o mesmo Então aqui eu coloquei esse efeito de grosso e mais fino Porque é um título, mas você não vai colocar isso no texto todo Porque você vai passar o dia escrevendo um texto Mas se você vai colocar um título, atividade, nome da matéria Você pode colocar esses traços aqui Eu faço mais ou menos isso, eu coloco a letra e dou uma engrossada Onde a caneta passa mais forte Então eu escolhi aqui, selecionei o nome de alguns inscritos Para a gente ir ajudando vocês Quem pediu para a gente colocar aqui o nome foi o Kleber Santos E a gente vai colocar mostrando esta nova letra Você vai colocar, você vai observar Que você precisa deixar ela na vertical Tá ok? Para dar diferenciada Então você vai sempre se preocupando em deixar o padrão da letra igual Porém você tem que deixar ela com essa nova forma Seja na linha vertical Forma vertical Você pode utilizar nesta letra Também quem pediu aqui foi a Rinária Galhada Você pode também utilizar a mesma técnica De subir com pouca intensidade e baixar com mais intensidade Entendeu? Subiu, desceu Porque aí dá Aquela característica interessante na letra Como você observa Esta caneta aqui Ela Ela é mais forte a tinta Mas não importa se você vai usar a caneta Bic ou não Qualquer caneta simples Você vai ganhar um efeito também E é claro, precisão Rinária Galhada Então como você observa Ela é uma letra E ela tem esse diferencial Ela não é inclinada nem para a direita nem para a esquerda Inclusive a gente já ensinou aqui Para vocês Mostrou na verdade Alguns tipos de letras E este estava incluído Também quem pediu aqui Foi O Rodrigo Tavares Então assim Rodrigo A gente vai colocando o efeito Que vocês já conhecem Sobe E desce Com mais intensidade Então é técnicas Que você utiliza E que vai dar uma diferença Bem grande na sua letra Entendeu? Também quem pediu Foi o Bruno Americano Bruno Então você pode observar Que tem algumas letras Que a gente dá uma mudada Até mesmo Pelo estilo Nesta letra aqui Eu coloco o A desta forma É um A bem diferente Do que a gente costuma utilizar Costuma ensinar Então você pode ver Que ele Dá uma característica diferenciada E eu sempre repito Que é importante Você Fazer o máximo Que você puder O esforço Para que a letra Fique no padrão Correto Mesmo tamanho Isso é o que faz a diferença E isso é claro Você vai conseguir Essa técnica Se você estiver vendo Os vídeos aí Você vai olhar Os vídeos anteriores A gente ensina muito Essa questão De padronizar a letra Mesmo tamanho Inclusive Com dicas de caligrafia De caderno de caligrafia Também quem pediu Foi a Elinalva Moraes Elinalva O E Ele é bem Igual Que a gente já costuma ensinar O que diferencia Repito É A inclinação Da letra Ou seja A não inclinação Então Você pode observar Que eu posso utilizar As mesmas técnicas De subir Com pouca intensidade E baixar com mais Vai dar aquele efeito Diferente na letra Também quem pediu Foi O Arthur Davi Então Vou colocar aí Chiá Que a gente Está fazendo aqui Você vai Tentando praticar Então assim Por que eu faço isso? Porque Tem gente Que gosta De escolher Um tipo de letra Não simplesmente Olhar uma E achar Que já vai dar certo Então a gente Procura fazer Vários tipos de letras Para que vocês Escolha aquela Que você mais se interessa E pratique Então Quem pediu Quem pediu também Foi a Gabriele Misson Não sei se estou pronunciando Correto Mas vou escrever aqui Para vocês verem É a Gabriela Então assim Então assim Outra coisa que eu queria Na verdade é a Gabriela Eu queria Agradecer A todos Que estão Seguindo o canal É que a gente Já É um dos maiores Canais de caligrafia Do Brasil Eu digo caligrafia No sentido De ensinar A vocês É Ensinar o público A melhorar a letra Tem muita caligrafia Que apenas mostra O que eles sabem fazer Mas eles não ensinam Então por isso Que a gente Está aí chegando A ser um dos maiores Canais de caligrafia Que ensina realmente Caligrafia Para o público Então isso A gente agradece muito A vocês Valeu Não esquece de dar o like Também quem pede É o Pedro Henrique Pedro Henrique Ó Coloca o P Bem mais discreto Do que a gente Já costuma fazer Ó Então assim Eu repito Que a caneta Ela Essa caneta aqui Eu estou utilizando Ela porque ela Deixa A tinta Ela tem a tinta Bem forte Mas qualquer caneta Que você utilizar Vai dar os efeitos Também Também quem pediu Foi a Luciene Brasileiro De Paula Luciene Vamos tentar ajudar Então ó O L Costumo fazer um L Bem Prático Luciene Brasileiro Brasileiro De Paula Então assim É Uma técnica Que vai Dar uma melhorada Na sua letra Você pode aperfeiçoar A sua Então assim Muitos comentários A gente vê o pessoal Falando que Ó Minha letra parece com essa Vou tentar aperfeiçoar E é esse o nosso propósito É que você Utilize da sua letra Para você melhorar A sua letra Ou seja Utilize das nossas técnicas Para melhorar A sua letra É isso Então quem pediu Também foi a Ívila Damasceno Eu não sei se escreve Assim mesmo Mas Eu vou Não sei se escreve Não sei se pronuncia Né Mas Vou aqui fazer Para você Então é É isso Então ó Esta é uma letra Que a gente está Tentando fazer você Ganhar técnica Aprender melhor Né Então Você pode Ir praticando Como sempre Vai vendo os vídeos Vai compartilhando Com quem você sabe Que também gosta De caligrafia E a gente vai É Agradecendo aí Dá o like Se inscreve Se ainda não é inscrito Compartilha Para a galera Saber que você Está melhorando A sua letra E nos próximos vídeos Próximo vídeo A gente vai mostrar Para você Por que é importante Você melhorar A sua letra Tá bom Valeu Um abraço Até o próximo